O Senado aprovou o texto do marco legal das garantias. O projeto de lei simplifica a tomada de bens dados como garantia em empréstimos, sem precisar de ação judicial. Para o relator da matéria, senador Everton, é preciso simplificar o processo de cobrança de garantias para diminuir o juro das operações de crédito no país. O Brasil é o país do mundo que menos recupera. Então, como você recupera pouco, nós não recuperamos nem 17% desses ativos. É muito baixo. A média no Reino Unido e nos Estados Unidos é de 85% de recuperação. Então, o risco para quem está dando esse dinheiro é muito alto. O empréstimo ou crédito com garantia é uma operação financeira na qual uma pessoa ou empresa oferece um bem, casa, terreno, carro ou até mesmo um investimento, como uma garantia para a instituição financeira. O consumidor, dessa forma, pode conseguir uma taxa de juros mais baixa. Mas se ele não conseguir pagar a dívida, o banco tem o direito de tomar esse bem ofertado para abater o débito. O projeto aprovado permite que um mesmo imóvel seja dado como garantia em mais de um empréstimo. Mas o imóvel único de uma família não pode ser penhorado. Outros bens, como carros e motos, também podem ser retomados sem processo judicial em caso de não pagamento da dívida. Para a coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, as mudanças podem aumentar o endividamento das famílias sem realmente diminuir os juros das operações. É muito necessário que o consumidor fique atento, não se deixe levar apenas pela facilidade, que pelo fato dele possuir um bem, ele vai ter um crédito mais barato e isso daí não vai trazer consequências severas para ele. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Beleza 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 Beleza